Vamos lá pessoal, de volta em nosso curso de EDO, equações diferenciais ordinárias, beleza? Então, esse exercício apresenta essa EDO de terceira ordem Y3 mais 2Y' menos 2Y igual a 0, homogênea, igualada a 0. A minha Φ, vamos lá ver esse detalhe, né? A minha Φ de X aqui, ó, é um polinômio identicamente igual a 0. Então, a minha solução geral, que é o que está sendo solicitado, isso aqui é a solução geral, é exatamente igual a minha solução homogênea, ok? Não tem solução particular, porque eu não tenho uma função diferente do polinômio identicamente nulo, então não tem que mexer com mais nada. Beleza? Mesmo que dá uma trabalheira do cão, né? Quando tem solução particular envolvida. Legal, e aí? E aí que eu vou à procura da minha equação característica, certo? Vou olhar para essa EDO e notar que ela é um A, Y3' mais um B, Y2' mais um C, Y' mais um D, Y igual a 0, ok? Daqui, ó, olhando para a nossa situação, eu vou tirar o seguinte, quem é A, quem é B, quem é C? Meu A é o cara que acompanha Y3', ele vale 1. Meu B é o cara que acompanha Y2', ele vale 2. Meu C vale menos 1. Meu D vale menos 2. Fechou? Fechou. E como que fica a minha equação característica, né, a partir disso? Ela fica da seguinte maneira, eu vou usar uma variável, eu usei a variável T, tem livros que usam a variável R, cada um R de raiz, para lembrar a raiz, né? Cada um usa de uma maneira. No lugar do Y, 3 linhas, eu vou colocar P³. 3 P³. Mais 2 vezes, no lugar do Y, 2 linhas, eu vou colocar T². Menos, no lugar do Y', vou colocar T. E no lugar, aqui do... Eu vou colocar aqui é T³, T², T¹, T¹, T¹. T¹ é 1, né? Então quando tem só o Y, não está indicado nenhum tipo de função derivada, a gente só coloca o valor mesmo, que é 2. Tá, a equação, polinômio de grau 3, né? E aí? É que você tem um artifício aqui, você usa grupamento. Na verdade não é grupamento, agrupamento. Tá? Da seguinte maneira. Para esses dois termos aqui, ó, você vai colocar T² em evidência, ó. T² em evidência. Vai ficar T mais 2. É verdade, ó. T vezes T², T³. 2 vezes T², 2T². Coloca o menos em evidência aqui. Você vai ficar com T mais 2 de K. E é verdade. Menos T, menos T. Menos 2, menos 2. Isso é 0. Agora você vai perceber, nesse termo e nesse termo, esse cara é comum aos dois, ó. Aí que vem a ideia do agrupamento. É um dos tipos de produto notável, né? Tá relacionado com o fator comum lá. Beleza? O fator comum dos dois termos é T mais 2. Então esse cara, eu vou colocar em evidência. Vezes. Estou transformando uma soma em produto. É o que você vai perceber que vai acontecer. Na hora que eu pego o T²x aqui, sobe a T². O que eu pego o T mais 2, que é o cara que eu coloquei em evidência aqui. Tiro ele daqui, sobe a T². Menos. Na hora que eu tiro o T mais 2 daqui, sobra 1. Então, ó. Transformei. É uma soma de termos de um polinômio num produto. Beleza? Lei do anulamento. O que diz a lei do anulamento? Aliás, um dia eu ainda vou gravar uma lei do anulamento. Essa aula específica que me faz falta. Toda hora eu tenho que explicar. A vezes B é igual a zero. Se somente se o A for zero ou o B é zero. Tá? Então olha praquilo e olha pra nossa situação. Então a multiplicação. A vezes B é igual a zero. Esse cara tá fazendo papel de A. Esse cara tá fazendo papel de B. Isso aqui é verdade se somente se o A for zero ou o B for zero. Beleza? Esse cara tá fazendo papel de A. Se esse cara for zero ou esse cara tá fazendo papel de B. Se o cara de lá for zero. Fechou? Aqui eu tiro que T vale menos dois. É uma raiz. Na minha equação característica, né? Polinômio característico, melhor dizendo. Ok? E aqui? O que você faz? T ao quadrado é igual a um. Portanto, você tira T igual a um. Ou. Aqui é ou, né? E aqui também é ou. T é igual a menos um. Você tá vendo aí no limite. Beleza? Então, eu encontrei três raízes. Não põe o nome de grau três. Eu encontrei três raízes. As três raízes são reais. Ok? Nesse caso, se as três raízes são reais e são diferentes, eu posso usar aquela ideia que eu usei na aula passada. A minha solução que eu estou procurando, ela vai ser dada da seguinte maneira. Olha, a minha solução será, que é a geral, né? Essa homogênea que eu estou calculando, na verdade, é a geral, ó. Isso aqui que eu estou querendo é a própria homogênea. Então, ela vai ser dada. Essa homogênea que é a própria. Essa homogênea que é a própria solução geral é dada por C1 elevado a T1X mais C2 elevado a T2X. T3X mais C3 elevado a T3X. Ou seja, eu vou pegar cada uma das raízes, ó. Pode chamar qualquer um que você quiser de T1, T2, T3, tá? Você vai ter o seguinte. Y, então, a solução geral é a própria homogênea. Falei isso 200 vezes. É C1 vezes Z elevado a T1. Usa essa aqui para nós encontrarmos primeiro. aqui, menos 2X, mais C2 elevado a, a segunda que nós encontramos, 1, 1 vezes X é X. E aí, galera, essa aqui é a resposta do exercício, né? Só que o exercício trouxe umas respostas aí que eu vou te falar. bagunçaiada, como a gente dizia lá em Minas, bagunçaiada, lascada, certo? Você não sabe se o E foi usado como conectivo ou se foi usado como o E mesmo, que é o número, o algarismo neperiano, né? Virou um rolo. Beleza? Mas tá legal. Pra você que não tá nesse contexto aqui, mas que precisa desse assunto, nossa solução geral é essa que você tá vendo. Beleza? Grande abraço. Até a próxima. Valeu.